Muito bem, alunos, vamos continuar aqui no nosso estudo dos logaritmos decimais, ok? Vamos resolver aqui algumas equações, alguns exemplos que usam o logaritmo decimal, tá? Eu vou aproveitar e vou estar sempre ensinando como é que faz usando a tabela E como que faz usando a nossa calculadora científica Ah, professor, eu ainda não tenho, pode comprar uma simplesinha? Pode, só que ela não vai fazer essas cotas, tá? Hoje não custa muito caro mais não Um modelo desse aqui está custando em torno de uns 40 reais, ok? E você acha modelos de outras marcas por até 10 reais, tá bom? Então não precisa gastar muito para comprar uma calculadora, compra logo uma boa Muito bem, vamos ao primeiro exemplo Resolver a equação 5 elevado a 7, ó, a x que dá 7 Complicado, né? Porque 5 elevado a 1 dá 5, 5 elevado a 2 já deu 25, né? Então, como é que eu vou fazer isso aí? Então vamos usar a mão do logaritmo decimal, ó Log de 5 elevado a x é igual a log de 7, correto? Usando a primeira propriedade, esse expoente vem antes aqui, ó x vezes log de 5 que é igual a log de 7 Então multiplicando, passa dividindo x, portanto, é log de 7 dividido para log de 5, correto? Tanto um quanto o outro tem uma casa decimal só Então se eu fosse calcular a característica, era 1 menos 1 que ia dar 0 Então eu já sei que esse e esse vai ser 0,0, alguma coisa É só eu achar a mantissa, correto? Aí eu venho aqui na tabela e vejo que a mantissa do 7 é 84, 50, 98 84, 50, 98 E a do 5, 69, 89, 70 89, 70 Correto? Muito bem 0, 84, 50, 98 dividido por 0,6, 9, 89, 70 Dando, portanto, aproximadamente 1,20, 90, 62 Vamos manter as 6 casas, tá bom? Podia ser só com uma casa aqui, mas tá aí Então tá resolvido o nosso exercício Esse é o valor do expoente que tem que ser x, tá? Só que essa calculadora aqui não é essa conta que ela faz não Ela já faz essa conta direto, ó Você não precisa ir lá olhar na tabela Ela já faz isso aqui, ó Você vem aqui, ó E ela tem o log Então você faz log, ó Log de 7 Dividido por log de 5 Igual, olha lá 1.29062 Tranquilo? Então é a vantagem de usar já um instrumento barato, né Que nós temos aí E vai nos facilitar demais a vida Tá bom? Beleza? Vamos ao segundo exemplo Calcular o valor aproximado de raiz quarta de 21 Beleza O que nós vamos fazer? Vamos falar que n é igual a raiz quarta de 21 Logo, n é igual a 21 elevado a 1 quarto Tudo bem? O que eu posso fazer nesse ponto? Eu jogo log de n Que é igual a log de 21 elevado a 1 quarto Tá vendo? São as aplicações do logaritmo decimal Log de n é igual a 1 quarto Vezes log de 21 Beleza E facilitou Aí eu venho aqui Procuro 21 Olha lá 21 Então só fazer a pontinha do lado aqui C é 2 menos 1 Que é 1 Então aqui nós vamos ter log de n Que é igual a 1 quarto Vezes 1 vírgula Aí eu procuro 21 aqui 32, 22, 19 32, 22, 19 Você não enxergou aqui não tem problema não Depois você baixa a tabela Que você vai verificar lá que O resultado da mantissa de 21 é isso Confia em mim aí Correto? Muito bem Então 1 vezes isso é isso Então é só pegar esse resultado e dividir por 4 Log de n vai ser 1 ponto 32, 22, 19 Dividido por 4 0, 33, 05, 55 Muito bem Então O log desse número aqui Que é o resultado daquilo Deu isso Se eu vier aqui Como aqui é 0 Então isso aqui já está É o próprio resultado da mantissa Correto? Então eu vou procurar 0 33, 05 33, 05 Muito bem 33, 05 Vou procurar aqui 30 33, 414 33, 24 O mais próximo Está sendo aqui O 33, 014 O mais próximo está sendo esse Que está dando 214 Então é 214 Só que o número de casa Aqui está falando que é 0 Quanto que dá 0? Quanto que a parte concreta dá 0? A parte da característica Então ó Quando que dá 0? É menos 1 Então é quando Tem uma casa Porque 1 menos 1 é 0 Então 214 Então o N só pode ser 2,14 Entendeu? Por que que aqui Ou a vírgula ficou aqui? Porque tem que ter uma casa apenas Porque como aqui deu 0 Se a característica deu 0 Então é sempre alguma coisa menos 1 O que é menos 1 que dá 0? 1 Então tem uma casa só Então o N não é 214 É aproximadamente 214 Correto? Muito bem Vamos ver agora direitinho Quanto que é N Aqui você usando a calculadora Você vai 4 Segunda função Raiz Então raiz de índice 4 De 21 Que vai dar Olha lá O N exato Aproximado também 14,0695 Tá bom? É 2,14 Tá bem aproximado Tá bom? Então tá aí Mais uma aplicação Correto? Mais um exemplo Dado log de 2 Igual a 0,30103 Log de 2 Igual a 0,30103 Determine o número De algarismos De 2 elevado a 64 2 elevado a 64 Vão ter quantos algarismos? Veja Maria O que eu posso fazer Nesse exercício Aqui Tá? Você vai usar Esse artifício X É igual a 2 Elevado a 64 Aí Ela entra com Log De x Log de 2 Elevado a 64 Log de x É igual a Usando a propriedade 64 64 vezes Log de 2 Como log de 2 Foi dado ali 0,30103 64 vezes 0,30103 19 Log de x É igual a 19,265920 Correto? Muito bem Veja bem Log desse número aqui Vai dar 19, Papapapapal Como a parte Da característica É alguma coisa Menos 1 Que deu 19 O que que menos 1 Dá 19? 20 Correto? Então 20 É o número de casas Daquele número Então tem 20 Casas Tá? Ou 20 Algarismos Ou casas decimais Não 20 Algarismos Algarismos Correto? Então é um número Extremamente grande Correto? Isso aqui reza a lenda Lá do jogo de xadrez De um menino lá Que inventou o xadrez Para o rei Aí o rei Queria dar um prêmio Para ele E ele Falou que não precisava Mas insistiu muito Então ele pegou lá No tabuleiro do xadrez É 8 por 8 Então tem 64 Quadrados Brancos e pretos 32 brancos 32 pretos Ele pediu que colocasse Um grão de arroz No primeiro Aí 2 no segundo 4 no terceiro E fosse dobrando O número de grãos De arroz Até chegar No último Todo mundo riu Dele Falou que ele tinha Feito uma befeitoria Tão grande Para o rei E pediu um punhado De arroz só Só que na hora Que eles fizeram a conta Deu esse número O número tem 20 algarismos Imagina Era arroz Mais do que eles tinham Produzido Nos últimos 10, 20 anos Então Esse punhado de arroz Virou muito arroz Virou um problema Para o pessoal Pagar ele E aí Se você achou interessante Procure a história Da invenção Do xadrez Tá bom? Então Tá aí Mais um exercício Aplicando os logaritmos decimais Tá bom? Lembrando E pedindo a vocês Gostou do nosso vídeo Marque positivo aí E se inscreva No nosso canal Até o próximo Tchau